Música Nós estamos aqui reunidos com o pessoal de Comac e gostaríamos de convidar você para esse dia 21 de outubro às 3 da tarde no Acre City nós teremos um evento todo especial Vem em V Esse dia é um dia de milagres você que tem enfrentado dificuldade na sua casa, na sua família no seu casamento, na sua saúde, na sua vida espiritual seja ela por fogo, seja você de uma religião ou não, não importa Esse dia é um dia marcado para que aconteçam grandes milagres Você acredita em milagres? Vem em V